Proteger em todos os momentos faz parte da essência de quem cuida, pois quando a gente ama, a gente sabe que o melhor plano para as crianças é o do cuidado. E a Unimed Teresina tem quatro novos planos de saúde para cuidar com amor. Ligue 2107-8000 e escolha o ideal. Cuidar de você. Esse é o plano. O homem não teria alcançado o possível se repetidas vezes não tivesse tentado o impossível. E é com essa inspiração que começamos o nosso programa de hoje. A Embaixada Geração de Valor realiza evento para marcar a volta das atividades em Teresina. Vamos ter uma conversa sobre recuperação tributária com o administrador Enoque Júnior. E a conversa coach de hoje é com o psicólogo Jaelton Cardoso. Ele revela como trabalhar a inteligência emocional dos colaboradores no ambiente corporativo. Nosso conteúdo de hoje está muito bom. Então você fica comigo. Vamos nessa! Um oferecimento Unimed Teresina C.R.A. Piauí Conselho Regional de Administração IRR Contas Agora eu quero te convidar para conferir tudo o que aconteceu no encontro dos empreendedores da Embaixada Geração de Valores. Acompanhamos no último dia 8 deste mês de novembro o retorno das atividades da Embaixada Geração de Valores em Teresina. Este é um movimento voluntário que tem como foco objetivo fortalecer uma comunidade entre empreendedores através de seus encontros sempre regados de muita conexão, networking, troca de ideias, aprendizados e compartilhar conteúdos. Música Trocam ideias e através da sua visão querem mudar o mundo e contribuir com outros empreendedores. Estivemos presentes, coletamos aqui a opinião dos participantes e também a gente vai poder conferir um pouquinho do que o Thalisson Camilo, que foi o palestrante que nos trouxe uma visão sobre vendas, principalmente sobre como efetivar vendas e grandes resultados. Vamos acompanhar. O vendedor nada mais é que na selva o cara que caça. E o cara que caça tem que estar disposto a enfrentar a caça. Imagina o javali, né? Quem vai caçar o javali precisa estar disposto a tomar arranhões, mordidas, cortes. E esse cara tem que ter um comportamento diferente. Ele realmente precisa ser resiliente, se relacionar bem com o não. O não para o vendedor é como se fosse o sangue para o médico. Você imagina, a pessoa ter medo de sangue, não vai dar certo. Então se a pessoa tiver medo do não, também não vai dar certo. Então existe um perfil de pessoa para trabalhar em vendas. Vendas não é um bico, não é um local de trabalho que você vai para ganhar uma ganha. Não, vendas é carreira. Eu deixei de ser engenheiro agrícola para ser engenheiro de vendas. E eu ganhei minha vida com isso, 100% variável, todo o meu ganho. E construí minha carreira com isso. O Flávio Augusto, que é o mote da nossa reunião, é um bilionário e começou como vendedor. Então vendas cura tudo. Vendas é a principal atividade de qualquer empresa. Você é médico? Você tem que ter clientes, pacientes entrando na sua clínica. Você é dentista? Mesma coisa. Qualquer empresa precisa vender. A gente precisa parar com esse medo de dizer que é vendedor, né? Todos somos vendedores. O ponto que o Thalesson trouxe, ele mostrou o seguinte, que é importante a gente conseguir criar uma cultura organizacional dentro de uma empresa para que quem trabalha com a gente possa entender como é que aquela empresa funciona e dentro dessa cultura organizacional, que a pessoa possa entender como é que ela vai ganhar dinheiro com a gente. Porque a gente tem que trazer o colaborador para ganhar junto conosco. Então foi isso que eu senti esse incômodo que me fez perguntar, que ele deixou bem claro. A gente tem que fazer a pessoa que está vindo para a gente trabalhar com a gente ganhar dinheiro com a gente, mas demonstrar que a gente tem uma cultura firme ali e que a gente está na dianteira como liderança, vendendo também, se expondo aos ricos. Não pode ficar, ah, eu sou o empresário, o dono e fica em casa, não vende, essas coisas. Não, o cara tem que estar como líder, de fato, à frente, vendendo, fazendo com que a cultura se solidifique. Um evento como esse, ele traz os melhores gestores, os melhores empresários para se conectarem. Às vezes a dor de um é a mesma dor do outro e a gente conversando ali consegue chegar num denominador em comum. Ressaltar aqui a importância do evento aqui, muito massa, poder estar participando, dividindo experiência aqui. Talisto está podendo trazer presencialmente aqui para a gente aqui, essa quantidade de conteúdo para abrir a cabeça da gente, explode de uma determinada maneira, né? Você vê o que você está errando, você vê onde você está acertando para você poder manter. E neste reinício das atividades, o líder da embaixada, Rodrigo Romero, aproveitou e apresentou a sua nova diretoria. Eu fiquei muito feliz da gente conseguir fazer esse networking com outros empresários, ver as dores deles, assim também como soluções, né, para a gente aplicar no nosso negócio. Foi muito interessante ver a experiência do Thalisson também, trazendo uma série de, virando uma série de chaves na nossa cabeça, para que a gente possa aplicar e fomentar o nosso mercado. Porque como ele falou, né, é muito importante que a gente traga essa visão empreendedora aqui para a Teresina. Que a gente troque essas figurinhas, né, para que cada vez mais a gente prospere e possa tornar o nosso estado, a nossa cidade, uma cidade conhecida como isso mesmo. Hoje a gente ouviu uma fala aqui no evento de que, ah, faltam oportunidades. Na verdade, o que falta é a mudança de visão para as oportunidades que estão aqui no nosso estado, estão aqui na nossa cidade. Luma e Pablo, casal também empreende e faz acontecer no mundo dos negócios? Com certeza, e é muito bom empreender em casal, porque a gente troca muito ideias diariamente, né. Quando um está com dificuldade, o outro passa a experiência do que ele viveu no negócio dele, dá para a gente fazer essa troca, é muito bacana. E Luma, mas são segmentos diferentes, né? Isso, eu trabalho com o modo esportivo, ele é corretor, eu também sou corretora, mas assim, eu tenho esse trabalho diferente, mas a gente sempre conversa no fim do dia, e isso é muito bom, porque a gente não está sozinho, entendeu? Então você tem alguém para conversar, para estar debatendo as ideias, pensando em estratégias diferentes, então isso ajuda demais. Inclusive, ambos fazem parte da nova diretoria do GV Teresina. Como é que esse assunto de contribuir com outros empresários, de contribuir com esses eventos de network entre o casal, por exemplo? O que eu mais aprendo fazendo parte da diretoria da embaixada, é justamente que a gente influencia a vida de outras pessoas sem notar. Mas quando a gente nota isso, a gente passa a focar um pouco mais de atenção para fazer isso de forma intencional. E é isso que a gente fez aqui hoje, né, levar conhecimentos, trazendo o Thales aqui e trocando essa ideia. Solucionar é resolver, é transformar necessidades em resultados positivos. O Grupo R. Recontras tem o privilégio de possuir uma das 16 unidades na nossa querida Teresina Piauí. Já são mais de 25 anos no mercado, realizando um trabalho de excelência. Somos o primeiro grupo contábil do Piauí a obter a certificação de gestão de qualidade ISO 9001. Agende hoje mesmo um atendimento conosco e saiba como poderemos ajudar o seu negócio. Rua Tomastágera, 1081 Jockey, RR Contas. A parceria certa para você e sua empresa. Vamos conversar a respeito de recuperação de créditos tributários. Eu estou recebendo o especialista Enoque Júnior. Ele é administrador, especialista em auditoria e perícia tributária. Enoque, seja bem-vindo ao nosso Conversa Coach. Obrigado, bom dia, Alencar. A satisfação estar aqui no Conversa Coach e explicar um pouquinho o que é o crédito tributário, o que é a recuperação de crédito tributário, que é quando você paga tributo a mais ao fisco, esse dinheiro ele é do varejista e a recuperação é feita de formato administrativo e você paga em excesso para o fisco e um dinheiro que é seu, que você pode recuperar. Essa eu acredito que seja a dúvida de muitos empreendedores, Enoque, porque, como você muito bem falou, até no varejo acontece da pessoa ser taxado quase que duas vezes. É isso mesmo? Sim, é. É como se fosse uma bitributação. Você, eu tenho um rol de produtos e de itens que eles são, tem a obrigação de, ou industrial ou importador, fazer o recolhimento do PIS e da COFINS, que são os dois tributos que se dê em sobrefaturamento da empresa. Aí eu tenho fármacos, eu tenho produtos de tocador, de beleza, eu tenho bebidas gaseificadas, derivados de trigo. A lei complementar 1, 2, 3, 2016, ela tem um rol taxativo de quais são as empresas que, quais são os produtos, em verdade, que têm essa tributação concentrada. Ou seja, o importador ou o industrial, ele concentra e paga esse tributo no fisco quando ele está produzindo ou quando ele importa. E aí, quando o varejista vende para o consumidor final, eu, você, qualquer pessoa que está nos observando, comprei um perfume, comprei uma pasta de dente, comprei um remédio para dor de cabeça, por exemplo. Ele paga duas vezes o PIS e o COFINS. A alíquota é de 10,25, 12,5, me perdoe, e ele paga de novo para o fisco. Não, 10,5. Não, eu digo porque acumula, então, né? Se ele paga duas vezes, acumula, vai um percentual de 25%. Exatamente, ele paga duas vezes. E aí, eu tenho uma resolução da Fazenda, da Receita Federal, que fala que esses créditos, eles têm a obrigação de a Fazenda, mediante a provocação do contribuinte, é claro, de restituir ao contribuinte esses tributos. Então, você faz um pedido administrativo, não é um pedido judicial, é um pedido muito simples que você faz, só que antes de fazer o pedido, a gente tem um sistema robusto, um sistema de inteligência fiscal, que ele pega as informações do contribuinte, pega o XML, para quem é contribuinte vai entender um pouco do que eu estou falando, pega o arquivo na base de dados, e eu segrego e separo cada um dos produtos que tem a incidência monofásica. Essa incidência monofásica, ou concentrada, é o que a lei diz que é. A gente pega o código de Mercosul, faz também a revisão fiscal da empresa, e pega cada um dos códigos dos produtos, e cruza essas informações e faz a ratificação e envia para o fisco. E o que é mais importante, o Código Tributário Nacional, ele fala que o contribuinte tem direito de recuperar até 60 meses do pedido administrativo. Ou seja, eu retroajo no tempo, eu faço toda a parte de escrituração e modificação no DAS, no DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, mando para lá e posso recuperar todo o dinheiro que eu paguei, todo o tributo que eu paguei a mais, 60 meses atualizado pela SELIC. E a minha dúvida, que eu acredito que seja de muitos empreendedores, é como a empresa sabe que tem esse direito? É para o contador saber, é para o advogado tributarista saber. Mas o que é que acontece? Tem uma estatística que fala que 98% das empresas optantes do Simples Nacional, para ficar bem claro, são empresas que têm que ter o faturamento, ou pode ser microempreendedor individual, que é até R$ 81 mil faturamento anual. Eu posso ser também pequena empresa, ou microempresa, que é até R$ 360 mil faturamento anual, ou eu posso ser uma empresa de pequeno porte, que é até R$ 4,8 milhões de faturamento anual. Só que o que é que acontece? Como a lei do Simples veio para facilitar a tributação, que ela vai pagar a contribuição social sobre o lucro líquido, INSS, imposto de renda retido na fonte, imposto de renda pessoa jurídica, PIS, COFINS, ICMS, ISS, ele junta todos os tributos em uma única guia, e aí fica mais fácil para o contador ir para a empresa mandar tudo isso para a receita. Só que o contador, ou às vezes por um equívoco contábil, não vou dizer que é um erro, ele não faz a segregação, a separação de item a item, cruzando a informação com a legislação. E aí paga duas vezes. E quando ele paga duas vezes, o preço do batom, ou o preço do medicamento, ou água gaseificada, ou a cerveja, ou refrigerante, o que é que acontece? Ele entrega esse dinheiro para o fisco. Como o fisco, como o governo federal, ele não pode ter enriquecimento sem causa, ele não pode ficar com dinheiro para ele, e o recolhimento voluntário, a Constituição chega com uma coisa belíssima. O teu crédito é preferencial, e o teu crédito é imediato. Ele tem preferência em outros créditos, que a Receita Federal está restituindo. ele é imediato, porque a própria resolução da Receita obriga ele a devolver esse valor, mediante provocação, com 60 dias, até 60 dias. Eu acho que o ponto muito importante da gente falar aqui é que o administrador, que é, inclusive, a sua formação em registro, é capaz de fazer esse filtro e encontrar essas respostas, e trazer aí, até recuperar esses créditos para a empresa e muito mais. Acho que a grande dica aqui da nossa conversa é esse ponto, né? E como te encontrar, Enoch, para se alguém aqui que assistiu a nossa conversa tiver alguma dúvida? Você me encontra pelo meu telefone, me encontra pela minha rede social, no Instagram. É uma rede social meio privada, minha família, mas é muito simples me encontrar, manda um direct, é J. Enoch, e pode me encontrar no celular também. O telefone é 86-994-76-5736. A gente faz uma visita técnica na empresa, empresas optantes do Simples Nacional, a gente faz uma auditoria teste sem nenhum tipo de custo, de até três meses, e a gente faz uma simulação do que pode ter retido no fisco. Ou então a gente faz logo a auditoria dos 60 meses, faz o pedido administrativo, e aí é como se fosse uma restituição de imposto de renda, mal comparando. Eu tenho que ter o CNPJ da empresa, eu tenho que ter a conta corrente da empresa, e as informações cruzam. Tipo, se eu tiver o CNPJ errado e a conta corrente errada, a receita não restitui, porque o dinheiro, ele cai direto na conta do contribuinte. Ele não passa pela minha empresa, não passa pela minha mão. Cai direto na conta do contribuinte. E aí a gente faz a visita técnica, conversa e vê como é que fica essa questão de honorário, uma conversa com tudo. É isso aí. Muito obrigado pelos esclarecimentos e pela sua contribuição com o público que nos assiste, tá? E volte mais vezes, tá? Valeu, obrigado. Foi uma satisfação. Satisfação a minha. Obrigado. Pessoal, vamos para o intervalo comercial, a gente volta rapidinho. Proteger em todos os momentos faz parte da essência de quem cuida, pois quando a gente ama, a gente sabe que o melhor plano para as crianças é o do cuidado. E a Unimed Teresina tem quatro novos planos de saúde para cuidar com amor. Ligue 2107-8000 e escolha o ideal. Cuidar de você. Esse é o plano. Como conquistar a inteligência emocional no ambiente de trabalho. Para falar sobre esse assunto que é tão delicado, nós convidamos o psicólogo especialista em gestão de pessoas, Jaelton Cardoso. Tudo bem, Jaelton? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Jaelton, é uma satisfação ter você aqui para falar sobre um assunto que a gente pode até brincar falando que é um assunto moderno, mas na verdade é um assunto da realidade. As pessoas estão cada vez mais adoecendo emocionalmente no ambiente de trabalho. Por que isso, Jaelton? Sim, e isso, como você colocou, é um assunto que tem entrado em muita evidência. Porque nós estamos cada vez mais focados no trabalho e com isso muitas vezes eu acabo colocando a minha vida pessoal de lado e aí eu acabo entrando naquela ânsia do sucesso, de buscar ser forte o tempo todo, onde nesse buscar ser forte o tempo todo, muitas vezes eu esqueço de dizer ou de perceber que eu não estou bem. Você vê que nós criamos uma cultura onde nós dizemos que as pessoas estamos bem a todo momento, como se nós devemos ser felizes a todo momento. E no trabalho não é assim, na minha vida não é assim também. Você, a sua especialidade, sua abordagem é terapia cognitiva comportamental. Essa é uma demanda crescente entre os profissionais e qual o público que procura por seu trabalho? Pronto, a abordagem cognitiva comportamental ela é uma das abordagens dentro da psicologia que os terapeutas escolhem ali o objeto de trabalho. Na minha, que é essa abordagem terapia cognitiva comportamental, nós vamos trabalhar muito com o presente. São terapias centradas, focadas nos objetivos dos clientes, que eles trazem aqui a dor, a terapia, onde nós vamos trabalhar com essas metas de desenvolvimento. Ela é muito focada no presente e quais as mudanças que eu posso exercer, principalmente no meu presente, para, assim, ressignificar o meu passado e viver o hoje e apenas projetar ou desenhar o futuro. Quando você fala sobre ressignificar o passado, são essas dores que você está falando e eu acredito que não deva ser fácil você ressignificar alguma coisa que aconteceu, sei lá, um trauma, um acidente. Então, esse trabalho cognitivo você faz de intensificar essas memórias e como funciona o trabalho da psicologia diretamente nesse ponto? Nesse processo de traumas, a gente vai enfrentar. Essa palavra parece um pouco agressiva, mas para que eu tenha um conflito, que eu tenha um trauma, eu vou enfrentar. E aí eu vou, talvez, trabalhar uma distorção cognitiva, Alencar. Porque, muitas vezes, nem tudo que você sente é real. Talvez o que você percebe do que aconteceu no passado, você se culpa, mas vai ver que você era uma criança, você era um adolescente. Será que você tinha responsabilidade? Ou será que você tinha ferramentas o suficiente para mudar aquela situação naquele tempo? Será que essa culpa que você traz para o presente ela é uma culpa verdadeira? Ela é uma culpa real? Muitas vezes ela é, como eu disse, baseada num sentimento. E esse sentimento pode ser causado por uma imaginação, por uma intuição, por uma crença disfuncional. Ou seja, não há evidências reais. É, mas é bem difícil de entender, né? Os especialistas, a nossa conversa aqui fica fácil da gente compreender, mas eu acredito que quem nos assiste a alguma parte do público é bem difícil de entender essa questão da imaginação. Gostaria que você pudesse explicar um pouco sobre como que funciona isso de forma prática, são memórias, são lembranças. Nós, seres humanos, temos um péssimo hábito, vamos assim dizer, de querer ser um X-Men. Você assistiu X-Men? Demais! Então a gente queria ser a Jean Grey, por exemplo, de colocar aqui e ler a mente dos outros. Então isso é muito comum. O ser humano trabalha muito a imaginação, olha para o colega de trabalho, olha para alguém, por exemplo, eu cheguei no meu trabalho hoje, dei um bom dia para os meus colegas, teve um Alencar que não me respondeu. Então já começa a imaginar, será que o Alencar está com raiva de mim? Será que eu fiz alguma coisa com ele? Amanhã, então, quando eu chegar, eu não vou dar bom dia para ele. Ou seja, tudo fruto de uma imaginação, onde seria muito mais evidente eu chegar até você e dizer, ou eu falei com você hoje e você não respondeu, está tudo bem, aconteceu alguma coisa? Mas não, eu prefiro ficar ali alimentando meus pensamentos de uma imaginação, que aí, como eu disse, vão criar pensamentos disfuncionais. Preconcebido, né? Exato. Os famosos preconceitos. Outra coisa, Jaelton, você colocou na sua rede social, interessante, cinco pilares da inteligência emocional. Fala para a gente quais são esses pilares. Pronto. A gente percebe hoje em dia que pela psicologia, a inteligência emocional é você saber lidar com as suas emoções. Ela também é conhecida como a psicologia social. Então nós vamos ter cinco pilares que vão te ajudar a desenvolver ou até mesmo estimular cada vez mais essa competência que é tão importante no nosso cotidiano. A primeira é autoconhecimento ou autoconsciência. Eu sei que parece um pouco um clichê, mas é importante que você saiba quem você é. O que que te move? O que que te deixa? Com raiva, com alegria, com medo, com tristeza, com repulsa, que são as cinco emoções básicas. A partir desse momento que você começa a internalizar, a se conhecer, saber quais são os seus limites, saber quais são as suas motivações, você vai para o segundo pilar, que é saber lidar com as emoções. Se eu não sei o que me deixa com raiva, eu não consigo controlar a minha raiva. Eu posso agir impulsivamente. Se eu não sei o que me deixa triste, eu posso ficar ali naquele estado melancólico ou até mesmo no estado depressivo sem entender. Mas aqui eu quero abrir um parêntese da diferença entre a tristeza e a depressão. Por favor. A tristeza é muito situacional e eu consigo identificar. Ah, eu estou triste porque eu briguei com a minha esposa. Eu estou triste porque eu bati o carro. Já na depressão, como ela é um humor deprimido muito mais crônico, muitas vezes é uma série de fatores onde aquele indivíduo não consegue identificar exatamente a motivação daquela, vamos ali chamar, perca de maestria ou de razão da vida. Porque na depressão, muitas vezes, a pessoa ali sente um senso de vazio. Ela não sente mais o prazer. Então é importante a gente deixar claro isso. Então o segundo pilar é saber lidar com as emoções. O terceiro pilar é a questão da empatia. Esse é um exercício que nós costumamos confundir. Nós costumamos dizer que temos empatia com o outro. Mas na hora de olhar para o outro, muitas vezes a gente não olha. Será que você que está em casa nos assistindo já perguntou para algum amigo e aí, como é que você está hoje? E aí ele pega e diz de uma maneira sincera e aberta. Ah, eu não estou bem. Aí você simplesmente... Posso aqui tocar em você? Por favor. Ah, não fica assim não. Vai ficar tudo bem. Ou seja, eu não tive empatia com a sua dor. Colocar no seu lugar. Eu não te quis escutar. Eu não quis te perceber. Ou ainda menospreciar a sua dor. Ah, não fica assim não. Que isso daí está chorando por causa disso. Então, é preciso que a gente tenha empatia de saber colocar no lugar do outro e entender a dor do outro. Entender o significado do outro porque aí eu posso exercer talvez um olhar mais acolhedor. Aí o quarto tópico que nós vamos ter é a automotivação. A partir do momento que eu passei por esses três tópicos, eu vou ter uma automotivação onde eu vou me motivar. Desculpa interromper, mas automotivar é algo que vem de dentro e deve ser bastante... Deve não. Vamos falar na primeira pessoa. É muito difícil automotivar, não é isso? É muito difícil quando a gente não tem o primeiro pilar, que é o autoconhecimento. Porque, por exemplo, muitas pessoas podem dizer felicidade. Ah, felicidade é isso, felicidade é aquilo outro, mas será que isso me traz felicidade? Então, quando eu tenho esses três pilares que eu coloquei mais gerenciado e mais sólido dentro de mim, eu consigo perceber quais são as minhas automotivações, o que realmente me deixa feliz, o que me move na minha vida. E aí eu consigo ter mais animosidade para a minha vida. Aliás, vamos para o quinto pilar, que é o último para fechar esse contexto, que é saber construir relações, saber lidar com as pessoas, saber gerenciar. Porque nós temos pessoas de todos os jeitos. Nós temos pessoas antipáticas? Sim, temos. Temos colegas no trabalho insuportáveis? Sim, temos. Temos fofoqueiros? Sim, temos. Temos super amigos? Temos. Temos pessoas de confiança? E se eu tenho esse processo de saber trabalhar inteligência emocional, que é essa inteligência social, eu vou saber gerenciar esses meus relacionamentos. Quando a gente fala na questão da empresa, nas palestras que eu vou, nas consultorias que eu vou, eu sempre digo para os colaboradores, da porta para dentro, você não precisa amar nenhuma pessoa que está aqui dentro. Mas você precisa respeitar cada ser humano que está aqui. E aí nós vamos com a questão do respeito com relação à pele, à religião, à classe social, à moradia, ao nível de educação, porque nós estamos colocando um pilar fortíssimo, que é o respeito. Mas da porta para fora da empresa, eu vou escolher quem eu vou amar, quem eu vou convidar para um churrasco, quem eu vou convidar para uma festa. Então é importante a gente ter com certeza desses cinco pilares para poder desenvolver a nossa inteligência emocional. Muito importante para você que está nos assistindo compreender os cinco pilares que passam desde o autoconhecimento ao controle das emoções, esse último de se relacionar com o próximo. A gente acaba até entendendo que isso também é um talento lidar com pessoas. Inclusive é uma das suas especialidades, que é gestão pública, não é isso? Sim, sim. Que, aliás, diga-se de passagem, para esse período teve muita demanda. Mas assim, lidar com as pessoas é um talento que você leva, você pode aprender dentro de casa, dependendo muito como é o clima dentro de casa, se a família conversa, se tem aqueles diálogos verdadeiros, sinceros. E quando você leva isso para a organização, você acaba politizando, não do lado de politizar, mas de ter conquistas, liderar equipes, ou liderar situações, não é isso? Sim. Com certeza você, e você de casa já deve ter ouvido a seguinte frase, trabalhar com pessoas é muito difícil. Mas não é essa a questão. Talvez você deva primeiro se trabalhar. Porque quando você coloca nessa questão de construir relações, eu vejo que muitas pessoas vêm para a psicoterapia com esse anseio de construir relações saudáveis, que não são relações, mas estão saudáveis e acabam sendo tóxicas. Mas vem a questão do meu comunicar. O que promove essas relações é a comunicação. O que faz eu me comunicar com você aqui é essa linguagem verbal e com isso nós construímos um relacionamento. Então é preciso que nós possamos ter claramente que nós temos três tipos de comportamento baseado em nossa forma de nos comunicar. A primeira é uma fala agressiva, onde o meu objetivo é te dominar, é te humilhar, e isso eu não vou construir relações saudáveis. A segunda, infelizmente, é a que mais acontece com a população, é querer agradar o outro. Eu vivo querendo agradar as outras pessoas. Se você é de casa, será que você tem dificuldade em dizer não para as pessoas ao seu redor? Quando você diz não para a pessoa ao seu redor, você se sente culpado? Muitas pessoas têm dificuldade disso. E aí, acaba que eu fico querendo agradar demais o outro e esqueço de me agradar. Mas o terceiro tópico é o que eu tenho que desenvolver. Eu tenho que desenvolver uma comunicação assertiva, ou seja, onde eu me respeito e respeito a você. Com isso, eu tenho sentimentos sinceros e com isso eu construo relações transparentes. E cria sinergia, amizade, é tudo isso que a gente tem para levar para a vida ou da vida. Doutor, muito obrigado por sua presença, fico muito feliz, acho que foi muito produtiva aqui a conversa do Dr. Jaelton, não é, pessoal? E eu gostaria de divulgar aqui a sua rede social para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre o Jaelton Cardoso e entender, falar com você no direct, tirar mais dúvidas, porque às vezes não dá tempo da gente conversar aqui, pode ser? Sim, é um prazer, as pessoas que querem me conectar pelas redes sociais é arroba geltonpsicólogo, lá é uma ferramenta onde eu falo muito sobre a saúde mental, sobre o olhar para você, vai ser um prazer ter você na minha rede social e se você quiser, pode chamar no direct, vai ser um prazer te atender também. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. E é um prazer ter você aqui com a gente todos os domingos na tela da Band, espero que você continue consumindo o nosso conteúdo no nosso canal do YouTube, Conversa Coach tudo junto e no nosso Instagram também, Conversa Coach. Vamos ficando por aqui, domingo que vem tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um oferecimento Unimed Teresina CRA Piauí Conselho Regional de Administração IRR Contas Nossa edição deste domingo terminou e eu volto aqui para trazer um recado super especial. Você conhece o nosso canal oficial do YouTube? Lá você confere todas as edições e muitas conversas inspiradoras que já passaram por aqui. Agora, se quiser levar a nossa equipe para contar um pouco sobre a trajetória da sua empresa, apresentar o seu evento corporativo, ouvir aqui e nos dar uma entrevista, é só enviar uma mensagem ou entrar em contato com a nossa produção através do telefone WhatsApp ou se preferir pelo QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Será um imenso prazer para nós ter você com a gente. aproveito para desejar ali uma semana abençoada para você e família. Nos encontramos semana que vem com muitas novidades aqui na tela da Band Piauí. Tchau! Solucionar é resolver, é transformar necessidades em resultados positivos. O grupo O R.R. Contas tem o privilégio de possuir uma das 16 unidades na nossa querida Teresina Piauí. Já são mais de 25 anos no mercado realizando um trabalho de excelência. Somos o primeiro grupo contábil do Piauí a obter a certificação de gestão de qualidade ISO 9001. Agende hoje mesmo um atendimento conosco e saiba como poderemos ajudar o seu negócio. Rua Tomastágera 1081 Jockey R.R. Contas A parceria certa para você e sua empresa.